E aí meus amores, tudo bem com vocês? Então gente, eu vim aqui pra trazer um aviso super rápido, gente, é assim Bom gente, o aviso é o seguinte, eu só tenho um perfil, tá meus amores, que é esse aqui Que é esse aqui gente, meu perfil, ele é AP, ele é AG, ele tem 32 mil seguidores E gente, o que vale não é esse nome de cima aqui não, tá? Tavares e dois unicórnios, o que vale é esse de baixo Que é arroba G Tavares, não tem número, não tem nada e esse é o meu perfil oficial Não existe outro, eu não tenho outro perfil, não faço perfil secundário, eu só tenho esse e é só esse Então meus amores, se vocês verem outro se passando por mim, é mentira, tá? Esse é o meu perfil oficial E gente, quero dar um recadinho aqui, porque é claro que existe vários fakes, só que esse aqui conseguiu me tirar do sério Ela tá achando mesmo que sou eu, eu não tenho nada contra isso, nem raiva, nem nada Só que ela me xinga, claro que eu revido, né? Porque eu sou humana Mas enfim, ela tá achando mesmo que sou eu, ela posta as minhas fotos, ó Ela posta as minhas fotos achando que é ela Então se vocês puderem vir aqui, ir lá e denunciar, fazer alguma coisa, eu agradeço muito, tá? Meus amores Esse aqui é o meu oficial mais uma vez E o vídeo é esse É só um vídeo rápido, amanhã tem vídeo, tá? Meus amores Pra vocês ficarem ligadinhos E é isso Beijão, eu amo muito vocês E obrigada se vocês me ajudarem, né? Denunciando aquele perfil lá É isso, amo vocês